Atenção pessoal, aconteceu um hack generalizado e diversas informações foram expostas aí de usuários que trabalham com criptomoedas, então preste bastante atenção. Bom, o primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo, e usando o meu link para se cadastrar você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente a um robô de operações que trabalha com uma API configurada na Binance. Não sabe o que é robô, não sabe o que é API, enfim, acessa aí o segundo link que você vai entender perfeitamente. Então meus amigos, bora lá. Eu vou compartilhar aqui a matéria da Saori Honorato no portal do Bitcoin, então bora lá. Então grandes empresas de Bitcoin tem dados de clientes vazados após ataque hacker, tá? Então telefone, e-mail, enfim, várias outras informações, a gente ainda não tem acesso a exatamente tudo que foi vazado, Até agora as empresas que foram confirmadas são a Circle, a BlockFi, a Nidig, ou Nidig, enfim, Swam e a Swam Bitcoin, tá? Mas estimam que pelo menos 30 empresas sofreram esse ataque. Vamos ler aqui a matéria e daí eu faço os comentários. As pessoas de investidores de criptomoedas foram vazadas após um serviço de marketing usado por grandes empresas no setor ser invadido por um hacker. Até o momento, quatro empresas admitiram que foram atingidas, tá? Então essas daqui são as que confirmaram, ó, realmente, fomos atingidos. Fomos prejudicados, nossos clientes foram prejudicados. A violação que deu início ao problema aconteceu no HubSpot, uma ferramenta que empresas usam para gerenciar campanhas de marketing. O serviço utiliza nomes de usuário e informações pessoais como número de telefone e endereço de e-mail para marketing. No vazamento dessa semana, foram esses dados armazenados pela HubSpot que foram expostos. E de acordo com o Coindesk, as quatro empresas confirmaram o vazamento, mas asseguram que dados mais sensíveis dos clientes, como senhas, continuam seguros, bem como seus fundos armazenados nas plataformas. Embora, até o momento, apenas quatro empresas do setor tenham se manifestado sobre o incidente, é muito provável que mais negócios tenham sido atingidos. A HubSpot revelou em um comunicado oficial que pelo menos 30 empresas que utilizam o serviço sofreram vazamento de dados. Acreditamos que este seja um incidente direcionado a clientes do setor de criptos. E se é direcionado ao setor de criptos, muito provavelmente essas 30 empresas são do setor cripto. Segundo a HubSpot, o ataque foi possível porque um funcionário da empresa teve sua conta comprometida por um hacker que, ao acessá-la, conseguiu visualizar dados armazenados na plataforma. Então, isso daqui gerou esse hack generalizado. Então, não foi um ataque hacker que atingiu várias empresas de maneira simultânea, mas foi um ataque que atingiu uma empresa que trabalhava com várias do ramo de criptomoedas. Então, até o momento, pelo que se sabe, não conseguiram sacar fundo de cliente, não conseguiram sacar dinheiro, não conseguiram roubar ninguém. Mas, o que pode acontecer em determinado momento é, o cara sabe, o hacker sabe que o fulano tem conta na corretora XYZ, o e-mail dele é tal, a chave de acesso do e-mail é tal. E eu digo isso porque, quando uma empresa manda e-mail para você, às vezes, eu sei que a Mercado Bitcoin tem isso, às vezes ela permite que você configure uma palavra para saber que aquele e-mail realmente é da empresa. E daí, imagina só, essa ferramenta, a HubSpot, muito provavelmente tem esse e-mail padrão salvo, tem um histórico salvo e pode ter a palavra de cada um dos clientes. Então, é muito provável que a gente tenha recebido esse e-mail, se o ataque já foi feito aos clientes, não foi só o vazamento que rolou, mas o cara já recebeu o e-mail com a palavra dele de configuração e vai lá e clica no negócio. Então, assim, a gente não sabe e muitas empresas não vão querer assumir que foram vítimas disso. Tem corretora aí que vai ficar até os 45 do segundo tempo segurando e falando, não, não, não tivemos vazamento nenhum, vazamento nenhum, vazamento nenhum. A gente sabe, é assim que o mercado funciona. É muito ruim você admitir que você passou por um problema. Principalmente quando você é uma instituição, um investidor institucional e você tem acionistas. Então, isso pode desvalorizar as ações da empresa, pode causar uma série de problemas em cascata. E a gente não vai saber realmente o tamanho desse impacto aí, o quanto isso daí vai impactar o mercado. Tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido. Espero que o material tenha sido útil e até mais.